Pega o brilho, olha o brilho Pega o brilho, pô, olha o brilho Toma, 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 tara Calma, copo com água, respira Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Pagarás de doido e ganharás o mundo, Suriname O cafajete da lambada Chico, bebê Pega o brilho, olha o brilho Pega o brilho, porra Olha o brilho, toma, 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 para Calma, copo com água, respira Toma, 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 toma Que que é isso, velho? Tá dançando gostosinho, viu? Toma, 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 toma Um abraço pra essa bebezinha venezuelana aqui Ah, você é brasileira? Maravilha, bebê Vem, oi Oi Eita, bê, já gostei desse Suriname, viu? Que maravilha essa Que maravilha essa, bebê Vai, vai, vai Oi Chama, bebê Eu tô no Suriname, coração Lambaçaia Vem, 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 vem Oi, 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 oi O meu levo 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 Vem, o que é isso? O Ricardo, bora Ora na cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente, morena, você Na lâmpada me faz lirar Dançando lâmpada Dançando lâmpada Lá Dançando lâmpada Dançando lâmpada Dançando lâmpada Lá Dançando lâmpada Dançando lâmpada Lá O jeitinho, neguinha, me diz Beijo-te escorregando, dá De tanto tempo, tudo é feliz Eu não vou forçar Dançando lâmpada Dançando lâmpada Lá Dançando lâmpada Dançando lâmpada Dançando lâmpada Eita, bebê, vai Dançando lâmpada Dançando lâmpada Oi, morena, cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa faceira Desse jeito, não sei o que será Felizmente, morena, você Na lâmpada me faz lirar Dançando lâmpada Dançando lâmpada Lá Dançando lâmpada Dançando lâmpada Dançando lâmpada Dançando lâmpada Lá Dançando lâmpada Vem, vem Com jeitinho, neguinha, me diz Beijo-te escorregando, dá De tanto tempo, tudo é feliz Zé meu corpo passar Dançando lâmpada Dançando lâmpada Eita Dançando lâmpada Dançando lâmpada Eita Lá Dançando lâmpada Eita Dançando lâmpada Vai, Ricardo Moura Cúma, Cúma de Ricardo e Rafael Moura Meu Deus é É, tá, beleza e vai Oi, oi, oi Que beleza e vai Eita, eu sou de serename, bebê Vem, misreiro e lavada, bebê Vem, vim, vim Vem, vim, vim Stay the forever, come on, come on Onde você vai, come on, come on Stay the forever, come on, come on, come on Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmatelo Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmatelo Aumenta o som que hoje é farra, é sem limite Tem viagem de Luiz, nós bota pra gerar Paredão no calo, morena, sol e cavalo Não quero nem saber, onde eu vou desmatelar Olê, olê, o cafajeste da lambada Chegou, bebê Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe Então vem cair no desmatelo E hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Como é que é, bebê? Som de paredão Tá pro chefe Então vem cair no desmatelo Aumenta o som que hoje é farra, é sem limite Tem viagem de Luiz, nós bota pra gerar Com paredão no calo, morena, sol e cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou desmatelar Vai beber A culpa? A culpa você já sabe de quem é, mas vale a pena lembrar A culpa é de Ricardo e Rafael Bora beber Quero lambada com pagodão Puxa! Eu tô no surinário, bebê Fala na minha cara que eu sou um cara foda Que a minha boca é a mais gostosa Que não olha pra ninguém Que não olha pra ninguém Que na minha cama é cheia de mel E que tem namorar, ela é fiel Que sem mim não vive sem Que sem mim não vive sem Essa maluqueira quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz um amorzinho muito gostoso Essa maluqueira quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz um amorzinho muito gostoso Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham Ok, bebê Eita, 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 eita Eu tô maluco, eu tô maluco Eu tô maluco no surinário, bebê Que delícia Fala na minha cara que eu sou um cara foda Que a minha boca é a mais gostosa Que não olha pra ninguém Que não olha pra ninguém Que na minha cama é cheia de mel Que sem namorado já é fiel Que sem mim não vive sem Não vive sem, não vive sem, não vive sem Essa maluqueira quer mentir pra mentiroso Só que ela faz um amorzinho muito gostoso Essa maluqueira quer mentiroso Essa maluqueira quer mentir pra mentiroso Só que ela faz um amorzinho muito gostoso Vem, vem, vem Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham Ok, beijou Eu tô maluco, eu tô maluco no celular, beijou Que delícia Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a arma Mas a pistoleira É desse jeito Convidei um amigo meu que é mudo Ele me ensinou a música lá Ele falou que era a música estourada Aham, aham O Budinho falou comigo, cante a minha música aqui Eu falei, onde é que tu aprendeu? Ele falou pra mim, cante a minha música aqui Como é que o Budinho falou? Essa letra aqui tá toda diferenciada Eu fico com a vergonha de minha mãe quando eu canto esse tipo de música Eu sei como é que o povo gosta do negócio desse Oi, oi, como diz meu amigo de hotel Eu sei como é que o povo gosta do negócio desse Como é que os outros me deixam falar do negócio dessa Lava a saia, bebê Já tá bom, cavalo Indecente Seu movimento é envolvente Ela descendo é saliente Bate palma aí que ela gosta É toda gostosa Só numa setinha jogando Ela tá se apaixonando Esse beat acelerado Seu bumbum faz um quadrado Bota, 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 bota Bota ela pra sentar Tá, 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 tá Bota ela pra sentar Tá, 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 tá Hoje ela quer sentar Tá, 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 tá Mora, bota ela pra sentar Tá, tá, tá Que que é isso, bebê? Joga a mãozinha Joga a mãozinha Tá, 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 tá Hoje ela quer jogar Gá, gá, gá Bota ela pra sentar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vai, 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 vai Tá, oi Hoje ela quer jogar Gá, gá, gá Gá, gá Hoje ela quer jogar Lamba saia Lamba saia, bebê Vem assim, vem assim Envolvente Ela descendo é Saliente Bate palma que ela gosta Ela é toda gostosa Só numa sete jogando Ela tá se apaixonando Esse beat acelerado Seu burro faz o quadrado Bora, bota, bota, bota Bota ela pra sentar Tá, 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 tá Hoje ela quer jogar Gá, gá, gá Oi, oi Bota ela pra sentar Tá, 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 tá Hoje ela quer jogar Gá, gá, gá Eita E se ela passar Quer beber Quer beber Quer beber Não sonhe nada Que delícia Joga a mãozinha Lamba saia A culpa de Ricardo e Rafael Bora, delícia Que que é isso Sônia Let's dance Lambada 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 Lamba saia Lamba saia Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engano Seu feed, não eu Tá claro que essa decisão De me deixar Te voa pra baixo Quer saber o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Tudo que a sua boca fala Seu coração contesta Mentiras Mentiras Doitadas Ficadas Erradas Ai, Jacolírio Nesse olho vermelho Nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacolírio Nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro A Jacolírio Pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo Nesse olho vermelho 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 Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacolírio Nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro E aí? E aí? Tá sofrendo, né? Mega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Mega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Que que é isso, bebê? Eu tô no Suriname, coração Lamba saia Que delícia O cafajete da Lambada Chico, bebê Rapaz, você vai subir aí mesmo, é? Pagarás de doido e ganharás o mundo Vem, então Isso é Lamba saia, delícia Vem comigo, bebê Lamba saia Oi Macho, 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 macho Macho, macho, macho Macho, macho, macho Que que é isso, que que é isso Vem, eu quero a Lambada com o pagadão agora Macho, macho, macho Que swing gostoso Macho, macho, macho 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 Lamba saia Ela entende do que eu tô falando Vem, vai Se dançar Lambada fosse crimea Pode me levar Me prender a L junto Chamega Pode me levar Me chame de louco quem quiser chamar Pode me chamar Mas se rola baile você for pra lá Pode me chamar Macho, 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 macho Macho, 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 macho Macho, 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 macho Macho, 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 macho Eita, maravilha Aumenta um pouquinho meu fone aqui Lava saia, bebê Vem, vem Lava saia Aumentou demais Aumentou demais Que maravilha minha tia Como é que é? Vocês estão procurando demais esse trenzinho Ela chegou toda faceira Perguntando o que eu queria Fui direto e disse a ela Me dá aquela alegria Faz o trenzinho 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 Então joga pra cá Então joga pra lá Vai, vai, vai Então joga pra cá Então joga pra lá Faz o trenzinho Faz o trenzinho Faz o trenzinho Faz o trenzinho Eu chego na festa, tô doidinho pra embrazar Cadê ela? Tô louco pra campar Alguém me diz aê, alguém me diz aê, cadê você? Alguém me diz aê, vem, me diz aê, cadê você? Vai! Ela chegou toda faceira, perguntando o que eu queria Fui direto ao assunto, linda que ela alivia Faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho Vai Ricardo, vai Ricardo Faz o trenzinho, agora você vai me dizer quantas você quer E aí? Vai! Quer quantas, legal? Oi! Quer quantas, legal? Ha, ha, ha Quer quantas, legal? Quer quantas, legal? Puxa o sol, puxa o sol, Ricardo Lava saia Que que é isso, meu? Essas meninas do Suriname Vocês estão procurando demais esse trenzinho Isso é lava saia, coração Ó como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra cicrana A cicrana contou pra metrana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem casa, sem carro e sem grana Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra cicrana A cicrana contou pra metrana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem casa, sem carro e sem grana Sem carro e sem grana Sem carro e sem grana O que você falou pra fulana Fulana falou pra cicrana E a cicrana falou pra metrana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem casa, sem carro e sem grana Cigarro e sem grana Tô sem carro e sem grana Eita! O mal da vofoca é isso aí, ó A culpa é tua Ó como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra cicrana A cicrana contou pra metrana A culpa é tua Ó como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A cicrana contou pra metrana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem casa, sem carro e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra cicrana A cicrana contou pra metrana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem casa, sem carro e sem grana Sem casa, sem carro e sem grana Agora tô sem casa, sem carro e sem grana Sem casa, sem carro e sem grana Bota no piseiro, bota no piseiro E a cicrana contou pra metrana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem casa, sem carro e sem grana E sem cama também pra dormir, né, bim? Agora eu tô morando na rua por causa dessa bandida Eita, Ricardo, eita, Ricardo Morando na rua por causa dela Fofoqueira, fofoqueira Fofoqueira, fofoqueira, fofoqueira Fofoqueira, fofoqueira, fofoqueira Lamba, saia Fofoqueira, fofoqueira A culpa é de Ricardo e Rafael, moora Que que é isso? Você que falou pra fulana Perdeu! Perdeu, rapaz de fudê Rapaz! Tu faz o resto aí, cabalho Pelo amor de Jesus Tu é doido, hein? Ela escreveu a música Bota só essa frase Na lambada, ela é boa 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 Ele é boa, ela é boa Na lambada, ela é boa Na lambada, ela é boa Na lambada, ela é boa O que é que é que é que é? Vai passar, vai passar Isso, considera isso aí, viu Eu mesmo não mostro uma música dessa pra mim Uma frase A mãe vai falar, vê se rapaz tá ganhando dinheiro Ó o Leste também Você tem certeza desse cara que tá cantando Ela é boa, ela é boa, ela é boa 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 Vocês que tão no bairro ouvindo isso aqui Estou envergonhado, mas É coisa de Ricardo Moura aí Ele que escolhe essa música aí pra gente botar Olha a lambada, Suriname Me love, Suriname Isso é lambaçaia, bebê Bota a mãozinha em cima aí, bebê Bota a mãozinha em cima Suriname Pau araca, pau araca Ó Vem Não vem com proposta de amor Pra essa danada Não vem com proposta de amor Pra essa danada Ela não gosta de romance Gosta da cachorrada Ela não gosta de romance Gosta da cachorrada Não vem com proposta de amor Não vem com proposta de amor Pra essa danada Não vem com proposta de amor Pra essa danada Ela não gosta de romance Gosta da cachorrada Não gosta de romance Gosta da cachorrada Guarde o seu amor Pra outro dia Você gosta de cachorrada Ela não gosta de romance Ela não gosta de romance Ela só quer Ela só quer Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soque na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soque na costela Safado gostoso do sexo Tô na boca e na mente dela Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soque na costela Safado gostoso do sexo Tô na boca e na mente dela Eu tô na boca e na mente dela Ai bebê Ai bebê Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho masculino Eu tô na boca e na mente dela Pode vir, pode vir Suque na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na mente e na boca dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soque na costela Safado gostoso do sexo Bom Isso é uma maçanha coração Ei Tá gostando, que delícia Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Tem que ver Eu gostei Eu gostei O cafajeste da lavada Chico, bebê Ó, vem, vem Eu não vejo, esqueci o pretão Tapa no rosto, sou que na costela Safado gostoso do sexo Sou que na costela, safado gostoso do sexo Faz o sol, legal Eita, Chess Passagem Abre o porta-malabaceiro, aumenta o som Solta essa pancada que chegou o lambadão Aqui na quebrada, morô, nós faz as regras O baile é de quebrada, o baile é de favela Só no rela, 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 rela Só no rela, 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 rela Só no rela, 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 rela Só no rela, 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 rela Só no rela, 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 rela Batinho, batinho, joga batinho Joga batinho, joga batinho Tá dançando, mano Que que é isso, manhinha? Agora vira pro público, vira pra lá, vira pra lá Então olha pra lá Masaia Ó, ó, só no rela rela Que delicia é essa beeeer Vem, oi Só no rela 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 Só no rela 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 Vai, vai Só no rela 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 Raracatocotocotocotocu Oi Só no rela 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 A culpa A culpa de Ricardo e Rafael Moura E se ela passar o coração Abra o porta, bala, parceiro, aumenta o som Solta essa pancada que chegou o lambadão Aqui na quebrada, moro, mas faz as regras O baile é de quebrada, o baile é de favela Então só no rela, 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 rela Só no 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 rela, rela, rela Só no rela, 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 rela E se ela passar o coração Só no rela, 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 rela Só no rela, 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 rela Vai, 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 vai Só no rela, 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 rela Só no rela, 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 rela Só no rela, 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 rela Vai, 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 vai Ó, 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 vem! Só no rela, 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 rela Eita Suriname Bora relebrar, bora relebrar Solta o solo, solta o solo Que coisa linda Eita delícia, eita delícia Olê, olê Café, gente, dá uma banda chique Com o cabelo Eu vim aqui Te procurar Eu te encontrei Não vou deixar você Fugir de mim Eu tô afim E contigo namorar Só com você quero ficar Eu também tô Pensando assim Me apaixonei Por seu jeitinho E seu lado de me olhar Já me fez arrepiar Então vem, vamos dançar Isso é Lavaçai Lembrando Os bons e velhos momentos Da Lampada Brasileira Já que é assim Venha pra cá Me dê a mão Vamos dançar Na Lampada A chama é cá Sua descer E poeira levantar E poeira levantar Se me querer Vou te querer Se me agradar Vou te agradar Mas não queira me enganar Te escolhi pra ser meu pai Acho que vou me entregar Se eu te agradar Se eu te agradar Já me entreguei Meu amor eu te darei Acho que vou me amarrar Só com você quero ficar Só com você quero ficar Se eu te agradar Para se amar E na Lampada sonegar Vai lá meu Ricardo Pra cá E me dançar Faz eu de pula pula e senta até acabar o fogo Quica com força Por cima do meu garoto Quica, quica, quica Por cima do meu Faz eu de pula e senta Quica com força Por cima do meu garoto Quica, quica, quica Por cima do meu garoto Quica, quica Prepara, prepara Faz eu de pula e senta até acabar o fogo Quica gostoso por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu Quica, quica, quica Por cima do meu garoto Quica, quica, quica Por cima do meu garoto Esse vento forte me arrastou pra automotivo Que bunda gigante acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula a polícia até apagar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu Tu quica, quica Por cima do meu garoto Quica, quica Por cima do meu garoto Vai, vai, vai Faz eu de pula a polícia até apagar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu Quica, quica Por cima do meu garoto Quica, quica Por cima do meu garoto Quica, quica Quica, quica Por cima do meu garoto 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 Diz aí qual vai ser Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar Trabalho todo dia só pensando em beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu quero é relaxar, tomar uma gelada, sair pra dançar Uma coisa eu vou dizer E hoje é sexta-feira e eu quero é beber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar E diz aí qual vai ser Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Bora! É uma lapada de porra, viu? Alô, gatinha! Diz aí, viu? Diz aí qual vai ser Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar Trabalho todo dia só pensando em beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu quero é relaxar, tomar uma gelada, sair pra dançar Uma coisa eu vou dizer E hoje é sexta-feira e eu quero é beber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar E diga aí qual vai ser Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber O que é sexta-feira e eu não quero nem saber É no passinho do forró E vem dançar comigo Faz o chão levanta a pó É no passinho, é no passinho É no passinho do forró E vem dançar comigo Faz o chão levanta a pó É na pegada do forró Todo mundo vai dançar Segura esse passinho pra galera A gente tá bem O forró é muito bom O forró é joão demais Quero ver você dançar Na pegada do rapaz E o som é bem diferente O som é envolvente Deixa alucinado Quero ver o som ringado E vem dançar comigo Que ninguém fica parado Vem assim, ó É no passinho, é no passinho É no passinho do forró E vem dançar comigo Faz o chão levanta a pó É no passinho, é no passinho É no passinho do forró E vem dançar comigo Faz o chão levanta a pó Olha pra lá É no passinho do forró E vem dançar comigo Oh, sou do brinzeiro Aonde que eu vou Passando, vem falando Do ouvido da morena Agarradinho Você fala Vem menino Vem menino Vem morena A noite vai rolar E vamos sair De dia Vamos ostentar É só do brinzeiro E você E hoje eu tô soldeiro E se tem hora E tem hora pra chegar Eu gostei do brinzeiro Já dá bola, vem papai Vem depressão Oh, menino Oh, sou do Piseiro Luz de CD Essa é moral, hein? Bora divulgar Oh, mulher, desse jeito todo homem quer Com esse cheirinho gostoso de arrepiar Você me deixa louco Eu vou me apaixonar Morena bonita, morena danada E mexe gostosinho empinando uma rafa Olha o swing, olha o swing do papai Assim, ó Vem comigo, vem! Oh, mulher, desse jeito todo homem quer Você é brilhante, você é demais Quanto mais eu olho Quanto mais eu quero mais Sem você, morena, eu não vivo mais Morena bonita, morena danada E mexe gostosinho empinando uma rafa Olha o swing, olha o swing, vem comigo, vem! Luz de CD Essa é moral, hein? Olha o swing, papai! Mais aula, pata de porró, viu? Bora divulgar Não deu valor, perdeu A fila andou, já deu Agora o pai da honra É raiva, ostentação Eu te avisei, mulher Para de confusão Se eu for, tu vai sofrer Querer fazer de novo Aquela transa no bojão Eu já estou pagando Já estou sofrendo Tudo que você aprontou Eu fui bebendo Cabe ali na régua Tomou do gol de palco Olha que puta que pariu Colocou no nosso lugar Vai! Olha o pinheiro É diferente dos iguais É uma lapada de porró, menino Bora! Não deu valor, perdeu A fila andou, já deu Agora o pai da honra É raiva, ostentação Eu te avisei Se for pra fazer pergunta Bê, você nem faz Apola o dedo nessa porra Apola o dedo Que eu quero ver o canal Apola o dedo Não deu valor, perdeu A fila andou, já deu Agora o pai da honra É raiva, ostentação Eu te avisei, mulher Para de confusão Seu corpo vai sofrer Querendo fazer de novo Aquela cansa no coxinha Eu já estou Afogou e eu já desingiu Se você não vai me surpreender De cabelinho pra régua Tomou doge O toque bar Eu já vou pro primeiro lugar Mas estou Com a manha Estou Já estou Afogou Se você não vai me surpreender De cabelinho pra régua Tomou doge O toque bar Eu já vou pro primeiro lugar Não deu valor, perdeu, a fila andou, já deu Agora o pai tá honra, é rei de ostentação Eu te avisei mulher, para de confusão Seu fogo vai sofrer, querendo fazer de novo aquela transa no colchão E as copas do meu pai do sol, eu te dou uma sacada, me sofrer Vem de cabelinha, eu te avisei mulher Chamando o piseiro, menino Lude seu Deus Bora divulgar Tem que destruir Bora, 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 bebe, bebe Itagos tudo vai, Itagos tudo vai Só tosando no piseiro da ladeira Vem comigo, vou levantar a poeira Chamando no piseiro, pra dançar tem que boleja E vai dançando, vai pisando Tem poeira, levantando na ladeira Você desce na ladeira, você só No piseiro da ladeira Nenhum que eu quero ser forte Chama da sua liga Itagos tudo vai, Itagos tudo vai Só tosando no piseiro da ladeira Itagos tudo vai, Itagos tudo vai Só tosando no piseiro da ladeira Chama na pressão Chama na pressão E vai dançando, vai pisando E a poeira E vem comigo, vamos levantar a poeira Chamando no piseiro, pra dançar tem que boleja E vai dançando, vai pisando E a poeira, levantando na ladeira Você desce na ladeira Você só No piseiro da ladeira Não sei o que é que pode Itagos tudo vai, Itagos Alvi, viu? Debaixo do pé de manga, menino Bora balançar, senhora O puta que pariu A mulher descobriu O rolê que eu faço Na fina de semana Eu falo pra ela Que eu vou no bar Eu tô no bar Dá skin pra me divertir Mas eu tô no bar Eu tô no bailão Reflete o paredão Boto no tremer o jão Eu tô com uma novinha Aqui do meu lado Novinha maluca Novinha safada Novinha danada Ela desce, desce sem parar Vai lá saindo do papo, papo E vai quicando sem parar Mas ela empina a aba E vai jogando sem parar Deco a saindo do papo, papo Ela vai quicar O puta que pariu Ela descobriu O rolê que eu faço Na fina de semana Eu falo pra ela Que eu vou no bar Eu tô no bar Dá skin pra me divertir Mas eu tô no bar Eu tô no bailão Reflete o paredão Botando o tremer o jão Eu tô com uma novinha Aqui do meu lado Novinha maluca Novinha safada Novinha danada E ela desce, desce sem parar Se eu ganho do papo, papo Vai quicando sem parar Mas ela empina A aba E vai jogando sem parar Olha essa coisa Olha o balas Olha o swing E vamo, 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 vamo agora Na pegada do trezeiro Ninguém pega de fora E vamo, 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 vamo agora Na pegada do trezeiro Ninguém pega de fora Em abatida é envolvente, eu fiz o epotete Pra dar só coladinho na cintura da morena Vem dançar comigo, pode vir novinha Hoje a noite vai ser bom Vem comigo, vem dançar, fui levantar Hoje eu quero é barriar E vamos, 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 vamos agora Na pegada do feixeiro, ninguém chega de fora A partida é envolvente, eu fiz o epotete Pra dar só coladinho na cintura da morena Vem dançar comigo, pode vir novinha Hoje a noite vai ser boa O puta que pariu a mulher descobriu Do rolé que eu faço no fim de semana O puta que pariu a mulher descobriu Do rolé que eu faço no fim de semana E eu falo pra ela que eu vou Eu tô no bar, tô no bar da esquina pra me divertir Eu falo pra ela que eu tô no bar, tô no bar da esquina pra me divertir Mas eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão botando pra temer o chão Eu não tô lá não, eu tô no bailão De frente o paredão botando pra temer o chão Tô com uma novinha aqui do meu lado Novinha maluca, novinha safada Tô com uma novinha aqui do meu lado Novinha maluca, novinha ganada Ela desce, 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 desce Sem parar, sequência de vapo, vapo Vai quicando sem parar Se ela desce, pina, rabo, vai jogando sem parar Sequência de vapo, vapo Vai quicando sem parar Ô puta que pariu, a mulher descobriu do rolé que eu faço no fim de semana Eu falo pra ela que eu vou no bar, vou no bar da esquina pra me divertir Eu falo pra ela que eu tô no bar, tô no bar da esquina pra me divertir Os corações apaixonados, menino Vambora, vá lançar É na pegada do forró, vou me declarar Menina, eu te amo pra sempre, eu vou te amar Menina linda, eu te amo Menina linda, eu te quero Sem você não sei viver A cada dia mais eu te quero É na pegada do forró, não fico só Menina, eu te amo pra sempre, eu vou te amar Bora, vá lançar Olha na pegada do forró, vou me declarar Menina, eu te amo pra sempre, eu vou te amar Menina linda, eu te amo Menina linda, eu te amo Menina linda, eu te quero Sem você não sei viver A cada dia mais te quero É na pegada do forró, não fico só Menina linda, eu te amo pra sempre, eu vou te amar Menina linda, eu te amo pra sempre, eu vou te amar É na pegada do forró Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape, bota pra tremer o jão Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape, bota pra tremer o jão Bora, luz de cedeiros Hora de rogar, viu? Sente o batidão, sente o batidão E o som da minha picape, vai quicando sem parar Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape, bota pra tremer o jão Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape, bota pra tremer o jão Não fala não, viu? Tô desculpando esse negócio E sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape, bota pra tremer o jão Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape, bota pra tremer o jão Oi novinha, vem comigo, vem dançar Na pegada desse som, vem quicando sem parar E vamo nessa e vamo, e vamo lá Na hora do piseiro, e vai cantar A festa mulherada, bota pra quebrar No som da minha picape, vai quicando sem parar Ó, que bom, bora balançar Vamo botar pra gerar, viu, mano? Ô, lapada Ô, negócio bom Eu te falei, novinha Te chamando a pressão Na pegada do rapaz Vou mostrar como é que faz Daí tô embriagado Mas a noite vai ser mais Bem assim, bem assim É dois pra lá É dois pra cá Vamo bota pra gerar Vamo bota pra gerar Vamo bota pra gerar A pegada é segura e o porrom é de lascar Eu vou ser aqui E vamo bota pra gerar Hoje é dia de fá Sem ter hora pra chegar Chama-te a pressão Na pegada do rapaz Vou mostrar como é que faz Daí tô embriagado Mas a noite vai ser mais Bem É dois pra lá É dois pra cá Vamo bota pra gerar Vamo bota pra gerar É dois pra lá É dois pra cá Vamo bota pra gerar Vamo bota pra gerar A pegada do rapaz O sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor nos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Verde luz e sursos Não se ouvem mais Na sombra selvagem A bravura em um coração A bravura em um coração Meu coração Ela se foi Como a noite se vai Verde luz e sursos Eles viverão Pra mudar o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Eles viverão Estão mudando o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Conhecendo suas colônias Conhecendo suas colônias Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Enquanto roubam nosso ouro Tentamos encontrar Conhecendo suas colônias 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 Tanto pelos lados, os antigos debateram Foram os deuses da Grécia, que nessa guerra se perderam Foram os homens que criaram a liberdade em pensamentos Só se há alguns filósofos Foram os homens que criaram a liberdade em pensamentos